o vídeo está saindo assim gente, meio escuro não sei se vocês estão vendo aí porque aqui está chovendo, já estou molhado consegui pegar capturar um rapazinho dos velhos muito lindo coisa linda olha para aí, que passarinho bonito esse daqui é raivoso porque os outros não belisca e esse belisca, mas também não belisca olha que bico olha o olho desse passo olhos castanhos, lindo olha que pena, a penagem desse passo é com muito prazer gente que eu capturo pássaro ou alguma espécie de animais para mostrar a vocês e é com muito prazer que eu capturo para mim a mostrar, falar o nome da espécie e soltar esse vídeo vai especiamente para os meus colegas que não sou predador, que captura e solta que nem eu e vamos lá para todos os meus colegas do Daniel e muito que eu já me esqueci o nome de Tulinho Neto e eu me esqueci o nome de Tulinho um abraço aí a todos vocês de Luizinho Tico Tico de Paceira e vamos lá hehehe E aí